Há 15 anos atrás era desconhecida dos consumidores e agora está na moda. A curgete entra hoje nas emendas da alimentação saudável. O consumo continua a aumentar e o setor agrícola responde com mais produção. É o que está a acontecer com os agricultores do Oeste. É a maior região produtora de curgetes do país devido ao seu microclima. Nem muito frio, nem muito quente. Condições ideais para produzir curgete o ano inteiro, seja ao ar livre ou em estufas. Era a menos dispendiosa e a mais fácil de fazer. A cultura principal de inverno era a alfaça, era a cultura de rotação. E a alfaça tem vindo a perder a importância, os preços têm vindo a baixar e os agricultores têm vindo como alternativa a fazer cada vez mais curgete. Só produzimos curgete no inverno, em que há déficit deste produto nos nossos mercados, nos mercados nacionais. O preço também costuma ser apelativo. No Oeste são produzidas por ano 10 mil toneladas de curgetes, metade da produção nacional que oscila entre as 18 e as 20 mil toneladas, produzidas em 615 hectares. Nos últimos 10 anos temos assistido a um crescimento do consumo da curgete que anda entre os 10% e os 15% ao ano. Isto é absolutamente brutal comparado com todos os outros artículos que se consomem em Portugal. Tem havido uma tendência enorme para esse tipo de consumo de curgete. Estes últimos anos o crescimento do consumo continua entre os 5% e os 8%. Para verem como é que os nossos agricultores, os nossos produtores responderam a uma necessidade do consumo, posso-vos dizer que o ano passado nós exportamos 11 mil e 800 toneladas e apenas importamos 8 mil toneladas. Portanto, tem uma balança comercial a favor de Portugal e é uma cultura que apresenta não só um potencial de crescimento em Portugal, mas um potencial de crescimento para outros países da Europa para onde possamos chegar com os nossos artículos. O aumento do consumo está associado às propriedades desta hortícola. Bom laxante facilita a digestão e é considerado um produto light se estando a substituir a batata nas sopas. Por cada 100 gramas de curgete são geradas 16 calorias.